Eu sou professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitimô e Mucuri, eu sou professora do curso de Letras e eu venho desenvolvendo já uma pesquisa a respeito das artes cestas, das artes manuais, em sua inter-relação com a literatura. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Oi, boa noite, bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada. Então, apresento para vocês Érica Viviane Costa Vieira, que vai apresentar para a gente o seu trabalho, que se chama Bordado e Ilustração – Paratextualidade e Referência Intermediática nos Projetos Gráficos de Livros. Érica, fica à vontade, qualquer coisa a gente está aqui para te ajudar. Tá ok, muito obrigada. É um prazer muito grande participar desse encontro. Eu sou professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitno e Mucuri. Eu sou professora do curso de Letras e eu venho desenvolvendo já uma pesquisa a respeito das artes cestas, das artes manuais, em sua inter-relação com a literatura. Principalmente o bordado, mas também a tecelagem e entre outras práticas. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Bom, então eu vou proceder. Vocês conseguem ver a tela? Estamos vendo, sim. Então, ao meu trabalho. Bom, e como eu falei, eu trabalho nessa perspectiva da intermedialidade por considerar que essa seria uma metodologia adequada para fazer essa inter-relação entre o texto escrito, o texto verbal, o texto literário e as artes de uma maneira geral. Então, as ilustrações compostas por bordados são uma forma de manualidade que tem encontrado cada vez mais espaço na edição de livros. Linhas, formas e cores em sua tridimensionalidade, volume e solidez atuam cada vez mais como mídias integrantes de projetos editoriais que buscam texturizar a ilustração e o texto, mesmo que sejam formas de referências intermediáticas para a poeta Tamara Kamenzain, bordar é um modo de adjetivar um poema em uma lenta prática feminina de ir descobrindo o que os outros não têm. Para a poeta Luminezes, bordado como poesia, é a ideia ônibus que transporta. Então, partindo dessas premissas, eu li o livro da Rosica Parker, que fala que bordado e a costura faziam parte da esfera privada e do cenário doméstico e ocuparam durante um longo tempo um lugar de arte decorativa. Só a partir dos anos 60 é que essas artes passaram a ser consideradas como arte visual e passaram também a ocupar esse lugar do museu. Então, como foi uma prática ambivalente, as artes têxteis eram consideradas atividades econômicas que tanto libertou a mulher, mas que também a confinou aos limites domésticos e que, portanto, de uma certa forma, contribuiu para a marginalização dessa forma artística. A Anne Albers, que também estuda essa relação dos têxteis, ela empreendeu estudos aprofundados, principalmente sobre a têxtelagem, mas ela achava que o bordado em si tinha um cunho decorativo de superfície que, portanto, não necessitava tanto de pesquisa. Contudo, a gente percebe que o bordado vem ganhando um espaço que vai além das artes decorativas. Então, eu selecionei dois objetos de pesquisa, que são a coleção Penguin Spreads, que é uma coleção composta por seis livros clássicos, publicada em 2011, e a publicação do Grande Sertão Veredas, em 2019, pela Companhia das Letras, que fazem uso dos bordados em seus projetos gráficos. Por que eu trato de mídia? Para mim, o bordado é uma mídia, porque ele usa a linha, o tecido como suporte, e a agulha como instrumento, de maneira que, com esses materiais, é possível fazer construções artísticas. E isso de acordo com esses autores, Lars Elström e Klaus Kluver. E mídia seria toda... Não é só a mídia de massa, mas também é o material que o artista usa. E tanto também pode ser as mídias eletrônicas e digitais. Então, a palavra mídia pode ser compreendida sobre esses três pontos. Como o bordado, no projeto gráfico, ele nem sempre se manifesta em sua materialidade têxtil, na verdade, muitas vezes o que a gente tem é uma fotografia de um bordado. Então, o que a gente tem aí é uma referência intermediática, que, na verdade, esse bordado vai ser mediado para uma outra mídia, que seria uma fotografia. Então, por isso que a gente entende que, como não é o tecido em si, mas é como se fosse o tecido, nós concebemos isso como uma referência intermediática. Então, essa medialidade pode aparecer como conteúdo, como vocês viram, poemas que falam como topos da palavra poética, mas ele pode também aparecer como um paratexto, ou seja, como título, subtítulo, intertítulo, prefácio, preâmbulo, apresentação, tudo isso é considerado paratexto para o Gerard Genet. E o paratexto é uma forma de apresentar o texto, porque quando o livro surgiu, o livro não tinha uma capa, fazia ali aquele miolo e se vendia. E aí a pessoa gostava daquela publicação, ela ia lá e mandava para a pessoa encapar em couro, com letras bordadas, etc. Mas, inicialmente, com o desenvolvimento da indústria editorial, com o desenvolvimento desse objeto livro, esses elementos foram sendo acrescentados. Bom, e o projeto gráfico, ele vai entrar para organizar esses paratextos, os paratextos e o livro em si. Então, a função do designer gráfico é mesmo de fazer esse planejamento aí do projeto editorial do livro e vai tomar decisões a respeito do formato do livro, número de páginas, que tipo de capa, que tipo de ilustração, quais cores, qual o tamanho de letra, e etc, etc, etc. E nesse conjunto do projeto gráfico, a gente, então, tem a decisão sobre o tipo de capa, e qual é a arte de capa que vai ser, vai apresentar esse objeto livro. Então, quando se toma a decisão de fazer uma manualidade para entrar como arte de capa, tem aí vários significados subjacentes a essa decisão, e que vai demandar aí uma elaboração que é diferente de um trabalho visual, que é feito ou por computador, ou por um artista visual que vai usar ali uma ilustração. Então, o que acontece? Quais são as etapas de elaboração dessa capa quando ela tem esse elemento manual? Primeiro, a obra precisa, às vezes, ser encomendada a um artista que faz esse tipo de ilustração, bordada. Então, esse artista vai fazer o risco do desenho, o molde. Esse bordado pode ser feito pelo próprio artista visual ou por uma bordadeira. Esse bordado precisa de uma finalização, de um acabamento. E, depois desse acabamento, ele tem que passar por uma etapa de fotografia, porque essa fotografia não pode ser uma fotografia qualquer. Ela precisa ter uma iluminação específica, ela precisa ter uma disposição também adequada. E, depois que essa foto é tirada, essa imagem, às vezes, precisa de um tratamento de uniformização e de resolução para que, às vezes, os detalhes do bordado apareçam. E, depois, ele vai passar a fazer parte da composição da capa, entrar aí no conjunto da paginação. Então, a coleção Penguin Threads é uma coleção norte-americana que conta com seis livros. Eu não sei como foram traduzidos todos eles, mas um deles é Black Beauty, e o outro é Emma, da Jane Austen, Mágico de Oz, do Frank Baum. Vocês podem ver que são ricamente bordados, mas isso é uma foto, a gente não pode esquecer. The Wind in the Willows e Adoráveis Mulheres, ou Little Women, da Louisa May Alcott. Então, são todos ricamente bordados. Eu adquiri o... Dá para avisar que mais cinco minutos, tá bom? O Jardim Secreto foi um volume que eu adquiri. Então, como vocês podem ver, a capa é bordada, a lombada é bordada, é um bordado muito delicado, a escolha de cores dá uma escolha de cores equilibrada, é uma riqueza de pontos que é muito grande. E uma coisa que é muito interessante nessa publicação é que ela vem com um efeito de relevo, baixo relevo. Então, a gente passando a mão sobre esse livro, tocando o livro, a gente consegue perceber essas nuances entre os pontos que são apresentados. E uma outra coisa também é que apresenta aí esse duplo do direito e do avesso do bordado nas partes de guarda do livro. Agora, o Grande Sertão Veredas é uma publicação brasileira que recebeu uma nova edição da Companhia das Letras, mas que foi influenciada por outras capas, como essa da Bia Lessa, pela Editora Nova Fronteira, de 2006, na ocasião dos 50 anos de publicação do livro. Então, a gente percebe aí essa coisa das letras serem bordadas em vermelho, ter esses pedaços, essas partes de linha caindo dessas letras que lembram o sangue. E a Bia Lessa, ela fez uma exposição, instalação no Museu da Língua Portuguesa também, em 2006, e que pode também ter um pouco de influência aí nessa capa. Então, essa capa... Essa cinta... Deu uma travada. Ai, meu Deus. Agora voltou. Só você que estava falando dessa capa, travou muito breve. Pode continuar. Ah, tá bem. Essa capa do Alceu Nunes para a Companhia das Letras, ela é uma capa que é muito diferente porque ela traz esse bordado inspirado no manto da apresentação do artista Artur Bispo do Rosário. O Alceu Nunes, ele fez o desenho, mas quem bordou foi uma bordadeira, Elisa Braga. E o desenho, essa foto do bordado, é o que constitui a capa, mas tem uma cinta, em tecido também, que envolve o livro. Então, a publicação parece que ela está toda ali envolvida, em texto. Então, aqui a gente pode ver um pouco esse processo da construção da capa. Como vocês podem ver, o título aparece em vermelho e o nome também do autor, o João Guimarães Rosa, aparece também destacado ali em vermelho. Recebe também a influência do Poti Lazzarotto, que fez a primeira capa em 1956, da primeira e da segunda edição. E a capa de 2019, ela vem também com esses mapas aí que mostram a trajetória narrativa do livro, da narrativa, né? O mapa dessa, de onde se passa a história. Então, aqui eu trouxe para vocês compararem, né? O manto da apresentação do Artur Bispo do Rosário, que por dentro, ela tem os nomes, né? das pessoas que passaram por sua vida, né? De quem ele gostava. E por fora, ela lembra muito a estética dos stand-up, que ele também fazia. Tá? Bom, gente, então eu tive que correr um pouco aí no final, mas eu agradeço a atenção de vocês, obrigada por me ouvir. e aqui estão as referências, né? E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica. Muito linda essa pesquisa. Parabéns. Tchau. 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 Obrigado.